Se você chegou até aqui e quer aprender a se maquiar igual às blogueiras, clica no primeiro link aqui na descrição e venha conhecer o meu curso de maquiagem online. Eu te espero lá. Um grande beijo! Eu vou te machucar, eu vou te maltratar, eu vou te maltratar. Bala que me ameaça! Cedo demais, pra mim tanto faz Eu gosto de você sentando É que me ama, é cedo demais Pra mim tanto faz Quanto de te ver se sentando Sentando, 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 vai Sentando, sentando Sentando, sentando, sentando Ela tá no palio terrível Caralho, ela tá de lança Vai na via, joga na gerenca Pisa o seu que trabalha na lança Eu tava no baile funk Quando o DJ me olhou Tá cheio de maldade Passa assim, ele me arrastou Venho me excitando Quando eu fico, meu, me choca Aí eu geme pra ele assim É uma Larissa É uma Larissa Vou te mostrar um neném Com carinha de malvadão Vou te mostrar um neném Com carinha de malvadão Ele te pega, te maceta Sei que cê não nega e é certo de grudar Também tem vontade de dar E de colar É que se senta demais É que se senta gostoso Médica, me estupor É que se senta demais É que se senta gostoso É que se senta gostoso Médica, me estupor E faz o jeito que eu já perdi de novo Eu tô chegando Preparar seu coração, vai Vou te preparar que hoje A noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar Chama! Vou te preparar que hoje A noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Se vem na intenção de fuder, pode vir pra sucessagem Os criatis pegam firme, aqui é bandido de verdade Tudo começa na sala, termina e termina em cima da laje Tu sentando na minha pica, avistando a paisagem Tudo começa na sala, termina e termina em cima da laje Tu sentando na minha pica, avistando a paisagem Tu sentando na minha pica Tô com a mãe dela, que ia dormir na amiga dela Falou pra mãe dela, que ia dormir na amiga dela Que que a Patricinha tá fazendo na favela Que que a Patricinha tá fazendo na favela Passarinho Que som é esse Tô descontrolado imaginando essa novinha maceta no mercado Deste estilo no seu lance eu não sei o monte Deste estilo no seu lance eu não sei o letra Deste estilo no seu lance eu não sei o את A menina se prepara e me toma jack Depois me diga sua cara Pirata em nada, anda sem vai na barra O vegetinho quer se tu fode a alucinada A alucinada em nome da superlada De mim toma até que dê dois leite na sacada Pirata em nada Fumando, vendendo, lucrando, bafurando com os amigos da boca Pucando as águas de bandido, o plantão foi sofrido, então vamos blindar Ela quer um lance escondido, romance proibido, a novinha tá louca Se desculpe que eu sou bandido, ela joga com puta querendo me dar Ai, calica, é da coisa mig da busca. Ai, calica, é da coisa mig da busca. Bora! Ai, calica, é da coisa mig da busca. Ai, calica, é da coisa mig da busca. Futa simplesmente no lugar, Amiga não julga Eu tava mil, mil A pressão subiu, viu Não vai explanar se eu te perguntar Fingi que não viu, viu Eu tava mil, mil A pressão subiu, viu Não vai explanar se eu te perguntar Fingi que não viu, viu Amiga não julga Amiga não julga